No caso é o canto fibra para ensinar filhote, trinca-ferro para torneio No começo desse vídeo eu vou tocar o canto para você ouvir Mas se você quiser entender como é que ficou Você continua assistindo o vídeo até o final Porque nós vamos mostrar todos os detalhes Para você entender todo o trabalho que foi feito nesta edição Você vai entender quantos arquivos você vai receber Quais foram os formatos que eles foram gravados E de quanto em quanto tempo você vai ver os pelados Então assista até o final Tchau! 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 Agora que você já escutou o canto Vamos agora entender como foi feita essa edição Eu vou brevemente também falar um pouco sobre esse canto E o que foi que nós fizemos nele Nós colocamos aqui os macheados no começo do canto Com os pelados aqui que vocês estão ouvindo E em seguida você vai ver o canto bem rápido Que é o canto fibra E também você está vendo aqui que tem de canto para canto O intervalo de canto para canto aqui que está bem curto Dois segundos Menos de três segundos de canto para canto Você tem um espaçamento de três segundos Dois segundos de canto para canto Mais ou menos aqui umas vinte a trinta cantadas Ele volta novamente aqui ao machiado E recomeça todo o processo novamente Como você está podendo ver aqui Ele vai seguir durante trinta minutos Até que vai chegar no intervalo Lembrando que cada um desses módulos Tanto água de rio como silêncio ou som de ondas do mar Você recebe dois arquivos idênticos Um gravado em WAV de 44.1 QHZ 16 bits E também um outro arquivo idêntico em MP3 de 320 kbps Então você receberá seis arquivos para baixar aí no seu computador Sendo dois com trinta de canto e quinze de silêncio E mais dois trinta de canto e quinze de som de água de rio E também mais dois trinta de canto e quinze de som de ondas do mar Escute um pouquinho aí do som de água de rio Que toca depois de trinta minutos de canto Escute aí Então eu vou tocar também um pouquinho do som de ondas do mar Escute aí Quero só dizer para você o seguinte pessoal Muito fácil e tranquilo você baixar estes arquivos aí no seu computador Depois de haver baixado você pode transportá-lo para um cartão de memória como esse aqui Ou então para um pendrive como esse aqui E você fazer um uso aí no seu aparelho que você utiliza aí no seu plantel Quero dizer que você deva utilizar um pendrive ou um cartão de memória original É importante para que os arquivos rodem perfeitamente dentro do seu cartão de memória ou pendrive E também você receberá instruções de como baixar estes arquivos É importante eu falar para você que estes arquivos estão em nuvem E você recebe links para baixá-los no seu computador E é muito importante eu dizer para você que ele não sofre nenhum tipo de compactação Do jeito que ele foi gravado aqui no meu PC Você recebe aí no seu computador Sem perder a qualidade do arquivo Sem perder a qualidade Sem interferir na qualidade do áudio Você então receberá o WAV de 44.1 QHZ 16 bits E também MP3 de 320 kbps A qualidade de CD Qualidade excelente para você ensinar o teu filhote a cantar Então não faça uso de arquivos em baixa resolução Fora de frequência Para não perder tempo e fazer o seu filhote Não entender as notas que estão sendo tocadas E se você ainda não é inscrito aqui desse canal Inscreva-se no canal Deixe o like para ajudar aqui com a divulgação E falando em divulgação Coloque esse vídeo também nos grupos que você participa Os grupos de criadores que você participa Coloque lá também nas suas mídias sociais Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui Um forte abraço E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo